Boa noite, ouviu? Boa noite, até amanhã. Graças a Deus, boa noite, boa noite, boa noite. Amanhã, Valdeira, amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos com Deus. Ai, velho. Ai, que canseira, meu Deus. Que canseira, eu tô na hora, eu tô na hora, eu tô na praga. Que loucura, meu Deus. Nossa, esse domingo foi fogo, hein, bem? Sabe quantas pessoas acho que passaram por aqui hoje? Acho que mais de 500. Tá vendo, tá vendo, Santuza? Tô aumentando o movimento, isso é ótimo. Isso é bom, né, baby? Se é. Espera, deixa eu te dar um beijo. Essa é a coisa que eu mais sinto falta na minha vida, no duro. Quero te beijar, quero te abraçar, porque eu, pra ficar feliz, eu tenho que te abraçar várias vezes por um dia. Te beijar. O que que é? O que que você teve? Tá chateado comigo porque eu chamei o Zezinho de lombriga? De madricela? Foi isso, foi? Vamos dormir, vamos. Não, 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 Tito. Poxa, o que é isso? Será que esse menino agora vai ficar se metendo entre nós dois agora, meu Deus? Não, não, não. Não é o menino, não é o menino, ele não tem culpa de nada. Quer dizer, eu fico chateado com o jeito como você trata o Zezinho, é isso, é só isso. Você quer saber de uma coisa? Adota ele de uma vez pra outro. Está aí, por que não, Santuza? Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, Tito, pelo amor de Deus. Eu trabalho, eu trabalho o domingo todo, eu trabalho de noite, de noite, de noite, feito maluca, feito uma desgraçada pra chegar no fim do dia, eu tenho esse tipo de reconversação? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Por causa de ficar brigando, por causa, por causa desse menino, Tito. Não faz isso comigo, não, me beija, vai. Tito, meu Deus, que beijo mais gelado, parece que você está me beijando por obrigação, Tito. Eu estou com sono, Tito. Não, não, vem cá, eu quero te abraçar, eu quero te amar, eu te amo, eu quero descansar, eu quero descansar em você, meu Deus, eu estou muito cansada, Tito, não faz isso comigo, mas não vai. Ai. Tito, olha pra mim, olha bem no fundo dos meus olhos, vai, me diz uma coisa, olha. O amor que você tem por mim é tão forte quando a gente se conheceu, lembra? A gente era tão apaixonado, lembra? Fala, fala pra mim, porque eu te amo, eu te amo do mesmo jeito, Tito. Não, eu te amo muito mais, eu te amo muito mais, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro. Cada vez mais, Tito, cada vez mais. Tito, fala que você é minha mãe, fala. Fala, Tito. Fala, Tito, fala que você é minha mãe, fala, que você é minha mãe. Então me beija. Fala, Tito, fala que você é minha irmã, fala, que eu tô muito preparando. Fala, fala que você é minha mãe, fala. Amém.